Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugurou hoje a segunda estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A cerimônia foi em Cabrobó, no estado de Pernambuco. Até o final deste ano, mais de 7 milhões de pessoas dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte serão beneficiadas com as obras de integração do Velho Chico. Música Toneladas de concreto e aço, dutos, bombas que fazem a água subir montanha e um rio antes distante que agora virou vizinho. Uma engenharia de primeira que só vai fazer sentido para a dona Socorro quando a água chegar no quintal da casa dela. Morando há 45 anos na área rural de Cabrobó, município pernambucano, a mais de 500 quilômetros de Recife, ela ainda se lembra de quando a chuva era visitante frequente. Agora, dá para mais de 4 anos que não cai uma gota do céu e a esperança de voltar a plantar está nas águas do São Francisco. Usar para se beber, para se lavar, para fazer plantinho, para dar os bichos, os animais. Oswaldo é morador de Salgueiro, município do sertão de Pernambuco, vizinho a Cabrobó. Ele também conhece bem a peleja da seca. Por isso, o emprego na obra que vai transformar sonho em realidade, deixa o eletricista todo orgulhoso. Porque vai gerar renda, vai gerar emprego, crescimento para esse da seca vizinha. O eixo norte da transposição do São Francisco tem 260 quilômetros de extensão, divididos em dois trechos. A água captada no braço do São Francisco em Cabrobó será levada por canais e aquedutos pelo sertão de Pernambuco, Ceará e Paraíba. No meio do caminho, o terreno apresenta vários desafios. Um deles, o desnível, é vencido com três estações de bombeamento. A primeira fica a dois quilômetros do ponto inicial de captação da água e foi entregue ano passado. 40 quilômetros depois, fica a segunda estação de bombeamento, também no município de Cabrobó. Aqui, as águas do Velho Chico vão ser elevadas a 55 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares. Vencida essa etapa, o rio vai percorrer mais 25 quilômetros até a última estação de bombeamento do eixo norte, para então seguir rumo ao Ceará. Não há mais qualquer obstrução para que as águas do São Francisco, captadas aqui em Cabrobó, estarão chegando ao estado do Ceará, viabilizando com que a região metropolitana de Fortaleza, que hoje vive uma situação de alerta, possa ter a perspectiva real da solução hídrica para mais de 3 milhões e meio de cearenses. O presidente Michel Temer acionou a segunda estação de bombeamento do eixo norte. Com a água jorrando o morro acima, as obras da transposição estão mais próximas do fim. O projeto vai dar segurança hídrica para mais de 12 milhões de pessoas em 390 municípios nordestinos. A transposição do São Francisco faz parte do Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, e que vai concluir mais de 7 mil obras que estavam pendentes pelo país. Chega a quase um bilhão de reais o que foi aportado nas várias obras aqui da transposição. Nós rompemos com aquela cultura de quem diz, olha, se eu substituo um governo, não quero prestigiar a obra do governo anterior. Ao contrário, nós temos que dar sequência a ela, como estamos dando sequência a esta extraordinária obra, que começou lá atrás e que continua agora com o empenho de todos nós. Ulisses pilota a ambulância que atende os trabalhadores da transposição. Nascido e criado em Salgueiro, durante um bom tempo, teve de se virar longe de casa, aonde tinha oportunidade de emprego. Hoje, se sente duplamente beneficiado. Tem emprego e água. Vai trazer um benefício de irrigação para todos nós, acabando com a fome, com a sede, a miséria da nossa região. Para marcar o Dia Mundial do Câncer, que é celebrado em 4 de fevereiro, o próximo domingo, o Ministério da Saúde anunciou a entrega de novos equipamentos de radioterapia para hospitais do SUS. Segundo o ministro Ricardo Barros, esta ação vai beneficiar 70 milhões de pacientes por ano. O anúncio de novos equipamentos coincide com uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Nacional do Câncer, que aponta mais de 1 milhão e 200 mil novos casos da doença no Brasil entre 2018 e 2019. Pouco depois das 8 horas da manhã, Dona Maria já estava no Hospital Universitário de Brasília para a última das 26 sessões de radioterapia. Há oito meses, ela luta contra um câncer de colo de útero. Graças a Deus que me chamaram para fazer aqui, e aqui eu estou terminando meu tratamento. O aparelho de radioterapia, chamado acelerador linear, foi fornecido pelo Ministério da Saúde por meio de um programa que pretende expandir o tratamento do câncer em todo o país. Antes de ser incluído no plano de expansão da radioterapia, o Hospital Universitário de Brasília atendia uma média de 45 pacientes por dia. Com a chegada deste aparelho no final do ano passado, a média subiu para 60 pacientes. E a meta é chegar a 110 quando o equipamento estiver funcionando com capacidade máxima. Não é só mais uma máquina, veio uma máquina mais moderna e veio uma máquina com software mais interessante, mais rápido. Então a gente consegue fazer uma quantidade de tratamentos muito maiores. E o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de mais 36 aparelhos no plano de expansão da radioterapia e pretende entregar até o ano que vem 140 aparelhos de radioterapia, o que vai ajudar o país a cumprir a lei que obriga o tratamento da doença pelo SUS num prazo de 60 dias depois do diagnóstico. Desses 140 novos equipamentos somados aos que já temos, são suficientes para dar cobertura a todos os 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. As novas medidas levam em conta uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, de que o país vai registrar cerca de 1 milhão e 200 mil novos casos da doença em 2018 e 2019. As estratégias vão ter o foco na detecção precoce. Então, por exemplo, o programa de rastreio com mamografia, o programa de rastreio do câncer do colo uterino. São iniciativas que nós não diminuímos o número de casos, mas nós objetivamos identificar casos em fase mais inicial e com uma expectativa de um melhor resultado do tratamento. Então, ao final de 2019, nós teremos um parque instalado de radioterapia capaz de atender a todos e daí para frente é utilizar novas tecnologias, upgrades tecnológicos nesses equipamentos para que eles possam fazer o tratamento em menos número de sessões até para o maior aproveitamento da estrutura e mais conforto para aqueles pacientes que estão longe do local do equipamento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.